Oi gente, tudo bem? Como vocês sabem, eu não estou tendo muito tempo de gravar vídeo para vocês, então eu estou aqui na pia lavando louça e eu vim contar um pouco para vocês de como que está a obra lá na nossa nova casa. Se você não me segue nas minhas redes sociais, não esqueça de me seguir principalmente na fanpage, que é onde eu posto mais, vai estar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vim aqui atuar com vocês de tudo o que está acontecendo. Primeiro eu queria falar que hoje é sexta-feira, dia não sei, estou perdida, deixa eu ver aqui se eu lembro, acho que é dia 10, acho que é dia 10. Enfim, hoje é sexta-feira e era para ter começado a colocar o piso lá na nossa casa na segunda-feira, só que como foi feriado do carnaval, os pedreiros, os pedreiros não, sei lá como que fala, né? Azulejistas, acho que é assim que fala. Os azulejistas, eles tinham feito um serviço em outra casa e eram em condomínio fechado e no condomínio não podiam entrar em feriados, então eles não tiveram como pegar o material deles que estavam lá, por isso adiou tanto e começaram hoje a colocar o piso lá. O piso que a gente escolheu foi, eu vou deixar aqui ó, eu filmei um pouquinho para vocês, eu vou deixar aqui do lado aqui, passando para vocês o piso que a gente escolheu. A gente escolheu um porcelanato da marca Delta e é um porcelanato que imita madeira. Eu não queria uma madeira escura, eu queria uma madeira mais clarinha, por isso que eu acabei escolhendo esse que vocês estão vendo aí, porque ele não é escuro e não é clarinho, né? Porque é muito bonito, eu amei, gostei bastante. E a gente pesquisou o preço em várias lojas, a gente comprou na Moinho, para quem é aqui de Cuiabá, a gente comprou na Moinho, material para construção, né? E lá tinha várias opções lindas e foi o melhor preço que a gente achou. Esse porcelanato que a gente comprou não é o melhor, porque a gente estava procurando o preço, tem vários outros, mas é um intermediário e ele é um porcelanato retificado, para quem não sabe, se eu não me engano, espero que não esteja falando errado, mas eles são todos iguais, né? Então a gente comprou, a gente mediu e deu 107 metros quadrados de piso, né? A casa. E só que a gente não vai mudar o piso do salão, que eu mostrei para vocês, eu falo salão, mas que vai ser brinquioteca, e não vou mudar o piso onde vai ser o meu closet, porque o piso é novo. A gente quis mudar o piso da casa, porque estava em péssimas condições, estava muito quebrado, estava em alguns lugares assim que ele estava já meio fofo, assim. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui na casa nova, e hoje vai começar o primeiro diário de reforma, hoje é sábado. Não sei o dia, acho que é dia 6, por aí. E olha, já começou a tirar quase todo o piso da casa. Vocês viram aí, que eu mostrei, né? Olha, tirou quase tudo. Já tirou da sala, já tirou do quarto. Do quarto da Alice, falta descer tudo isso aqui lá para baixo ainda. Olha aí, falta descer lá para baixo. E a gente vai começar... A gente não, né? O homem vai começar a colocar o piso na segunda-feira, então a gente vai ter que estar com isso aqui tudo quebrado, para começar a instalar novo o piso. Então, foi... A melhor coisa que a gente fez foi ter tirado todo o piso da casa. Quando a gente começou a tirar o piso, houve vários imprevistos. Primeiro que a gente ia só tirar o piso, e depois que o pedreiro começou a tirar o piso, ele viu que ia ter que fazer concreto, porque estava na terra já, de tão ruim que estava o piso. E aí na sala e no nosso quarto, parece que teve um pedaço, já quebraram a parede do meu closet. Eu estou muito feliz, porque já está ficando com carinha, faltam só os móveis agora. Eu já, como eu disse para vocês, eu já mandei... Já fiz o orçamento e tal. Eu não pesquisei muito, mas eu optei por qualidade, né? Assim, me... A pessoa que fez, depois eu vou mostrar tudo para vocês, mas a pessoa que fez a... Como fala? Esqueci. Como que é, gente? Me lembrem aí. Como que vocês vão me lembrar, né? Se vocês estão me vendo aí pelo vídeo. Mas... Deixa eu pensar. Só um pouquinho. Projeto! Olha só que fez o projeto. Isso aí. Me passou muita confiança. E a gente se deu super bem. Inclusive, ela virou até seguidora aqui do canal. E a gente ainda não mandou, começou a fazer, mas a gente fez o projeto. Vai ficar bem bacana. E eu não comecei a fazer ainda, porque eu quero esperar primeiro o piso, para depois começar a mexer lá, porque está muita poeira. Como teve que tirar todo o piso, subir o poeira em todo lugar lá na casa. Eu queria muito também rebaixar o teto da sala. Não... Por enquanto... Porque a gente não tem muito dinheiro. Ela não tem muito não, né? A gente não tem dinheiro para ficar fazendo essas coisas. A gente vai ter que pintar a casa ainda. Vamos ter que... Tirar todo o excesso de mofo que está na parede de alguns dos quartos. Se você não assistiu o tour pela casa também, eu vou deixar aqui na descrição, que aí vocês veem com mais detalhes. Estou falando tudo errado aqui. Então, gente, eu queria atualizar vocês sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que eu vou responder para vocês. E tudo isso eu deixei aqui, tudo passando aqui, para vocês verem como está ficando. Eu estou muito empolgada para ver tudo finalizado. E outra coisa que eu queria falar para vocês também, que a gente escolheu o piso. O Júnior não queria de jeito nenhum trocar o revestimento das paredes do nosso banheiro, mas ele não resiste. E eu insisti muito para ele trocar, porque o revestimento da parede estava bom. Ele até se parece com esse aqui que está aqui atrás. Mais ou menos, não é igual, mas ele parece um pouquinho. E acontece que a gente ia trocar o piso, que o piso estava em péssimas condições, só que o revestimento não. Só que acontece que eu não estava gostando muito da cor, porque eu queria fazer todo branquinho e eu queria muito um revestimento que fosse meio pastilhado. E aí a gente conseguiu comprar, e a gente comprou o revestimento, eu vou deixar aqui para vocês agora também. E foi esse o revestimento que a gente comprou. Ele é todo branquinho, todo maravilhoso, muito lindo, e eu amei, simplesmente amei o revestimento. E aí no meio dele a gente vai colocar umas faixas de pastilha, pastilha adesiva não, vai ser a pastilha mesmo, e ela vai ser preta, então vai ficar muito lindo. Como vocês viram também, a pia lá do banheiro não tinha armarinho, e a gente comprou, o banheiro é muito pequeno, então a gente tem que saber aproveitar o espaço. E aí a gente comprou uma pia, daquelas de sobrepor, né? E aí ela fica no alto com... Como fala? Estou toda perdida. Com um balcãozinho, assim, sei lá. Mas com um negocinho para pôr, é muito pequenininho, mas como eu vou... Aqui em casa o armário é grande, porque eu guardo muita coisa. Mas como eu vou ter o meu closet, então eu não vou guardar tanta coisa no banheiro que eu guardo aqui, eu vou fazer algo mais pequeno para que sobre mais espaço, já que o banheiro é bem pequeno, né? Mas então, eu vim aqui mais para deixar vocês a par de tudo, eu espero muito, gente, que vocês estejam gostando. Próximo passo, depois a gente vai pôr também, nos cômodos, a gente vai pôr soleira, o Junior acha bonito, e quis pôr, então a gente vai pôr soleira para dividir os cômodos. A gente ainda não comprou, quando eu for comprar, eu vou mostrar tudo para vocês. E claro, claro, que eu estou filmando tudo, eu só não estou conseguindo postar a tempo, por isso que eu estou aqui, na pia, e conversando com vocês. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de estar aí com a gente, curtindo cada momento aí da reforma, né? Espero de coração mesmo, que você tenha gostado. Não esqueça de dar um joinha aqui para me ajudar na divulgação. Se você está fazendo reforma, querendo fazer alguma coisa, é uma ótima dica para vocês. Se vocês quiserem saber preço, eu não tenho problema nenhum em falar, porque eu fico muito decepcionada quando eu vou assistir um vídeo que eu quero saber sobre certos assuntos, dicas, e as pessoas não falam o valor, mas não esquenta, que eu vou contar tudo para vocês, tá bom? Então é isso, um super, super beijo no coração de cada uma. Fiquem todas com Deus, e agora eu vou aqui, terminar de lavar a minha louça, que as crianças estão pegando fogo ali no fundo. Beijo!